No último vídeo mostrei-vos, espero eu, talvez ainda não vos faça muito sentido, mas mostrei-vos que a probabilidade de A e B é igual à probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. E é também igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Depois de brincarmos um pouco com estas igualdades, obtivemos isto. A isto dá-se o nome de teorema de Bayes, ou lei de Bayes. Agora vou mostrar-vos como podem aplicar esta fórmula. Mas não devia ser uma fórmula. Devíamos ser capazes de, intuitivamente, chegar a esta conclusão, mesmo que nos esqueçamos do teorema de Bayes, o que me acontece constantemente. Depois, tenho de fazer o raciocínio que fizemos no último vídeo vezes sem conta. Então, vejamos como podemos aplicar isto a este problema. Queremos calcular a probabilidade de termos tirado a moeda de duas caras, dado que observámos que, ao atirar a moeda ao ar 5 vezes, saiu o cara 5 vezes. Imaginem que isto é o acontecimento A. E isto é o acontecimento B. Assim, podemos usar o teorema de Bayes. A probabilidade de a moeda ter duas caras, dado que saiu o cara 5 vezes em 5 lançamentos, é igual à probabilidade... Aliás, vamos ver o que significa esta fração. Significa que a probabilidade de obter A, dado B, é isto. A probabilidade de obter 5 caras em 5 lançamentos, dado que a moeda tem duas caras, vezes a probabilidade da moeda ter duas caras, definimos B como sendo a moeda ter duas caras, vezes a probabilidade da moeda ter duas caras, a dividir pela probabilidade de, de uma forma geral, sair cara 5 vezes em 5 lançamentos. A probabilidade de 5 caras em 5 lançamentos. Qual é a probabilidade de sair cara 5 vezes em 5 lançamentos, dado que a moeda tem duas caras? Já escrevemos isso. É garantido que sai cara 5 vezes. Portanto, é igual a 1. E qual é a probabilidade de ter uma moeda de duas caras? Era um décimo, certo? E qual é a probabilidade de sair cara 5 vezes em 5 lançamentos no geral? Já determinámos isso. Foi no último vídeo, ou no anterior. Esqueci-me do número certo. Era qualquer coisa deste género. Um décimo mais 9 sobre 320, que dá 41 sobre 320. Determinámos isso num problema anterior. Então, isto é 41 sobre 320. Quanto é que isto dá? Um décimo sobre 41 sobre 320. Isto é igual a quê? É igual a um décimo vezes 320 sobre 41. Dividimos isto por 10 e dá 32 sobre 41. É interessante. Acho isto mesmo interessante. Não sei que moeda tirei do saco, mas sei que, se lançar a moeda ao ar 5 vezes e sair sempre cara, há uma probabilidade de 32 em 41, isto é, um pouco melhor do que 75%, de ter tirado a moeda com duas caras. Vamos tentar visualizar isto. Imaginemos que isto representa o universo de todos os acontecimentos. Dizemos que um décimo disto, isto representa a moeda com duas caras. Isto é, o conjunto de moedas não viciadas. De tudo isto, como nos poderão sair 5 caras em 5 lançamentos? Daqui, se tirarmos a moeda de duas caras, em todos o lançamento sairá a cara. E o mesmo poderá acontecer com esta pequena fração. Um 32 avos das moedas não viciadas. Este círculo amarelo representa a probabilidade de sair cara 5 vezes seguidas. Se quisermos saber a probabilidade de sair uma moeda com duas caras, o que o teorema de Bayes nos diz é observámos que saiu cara nos 5 lançamentos, certo? Portanto, sabemos que estamos neste universo amarelo. Porque o universo amarelo representa todos os casos em que sai cara 5 vezes consecutivas. Depois perguntamos, destes resultados, qual é a porcentagem que envolve eu ter retirado uma moeda com duas caras? Se olharmos para aqui, para tudo isto, desculpem, editar, se olharmos para aqui, esta é a área neste universo amarelo em que tínhamos uma moeda com duas caras e saiu cara 5 vezes em 5 lançamentos. Então isto será aproximadamente 32 de 41 da parte amarela. Isto é uma representação visual do teorema de Bayes. Isto diz-me a probabilidade da moeda ter duas caras, dado que me saiu cara 5 vezes em 5 lançamentos. Olhemos para o universo em que obtemos 5 caras em 5 lançamentos da moeda. Que porcentagem implicava sair a moeda de duas caras? É isto. É isso que o teorema de Bayes nos diz essencialmente. Vejamos se podemos aplicar isso. Façamos um mais interessante. Aliás, vou parar por aqui. No próximo vídeo aplico o teorema de Bayes a problemas ainda mais interessantes. Até breve. Tchau. 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 Tchau.